Fala, Tanquinho e Tanquinha! Guilherme falando aqui e hoje a gente vai explorar um pouquinho do aplicativo de celular Tecnonutri. Esse aplicativo pode te ajudar a melhorar a sua alimentação e obter resultados melhores de perda de peso. Inclusive, ele pode incluir funções como dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente e até te lembrar de beber mais água. Então, vamos explorar esse app hoje e você pode ver ele aqui na minha tela já, escrito Tecnonutri. Esse é o nome do aplicativo, você pode baixar ou na sua loja de aplicativos favorita, né? Google Play Store, App Store da Apple ou então mesmo num link que eu vou deixar aqui na descrição também. Mas, ou você pode ver o vídeo até o final, ver se o app é legal e aí clicar no link aqui embaixo para baixar ou você pode baixar o app agora e explorar ele junto comigo aqui assistindo esse vídeo. Recomendo que veja o vídeo primeiro para você já saber exatamente como fazer o maior proveito do seu app Tecnonutri. Então, a gente clica nele aqui, vamos ver o que acontece. No caso, você tem que fazer um login e senha, mas como eu já tenho uma conta no Tecnonutri, ele já vem mais ou menos pré-configurado. A verdade é a seguinte, eu já gravei outro vídeo sobre o Tecnonutri no passado, aí no começo do ano de 2020, porém, como eles atualizaram bastante o app, a equipe do Tecnonutri entrou em contato com a gente para a gente mostrar justamente como ficou essa versão mais atualizada, porque um monte de gente vai ver aquele vídeo antigo, vai entender que não é exatamente assim que funciona agora e vai ficar confusa. Então, a gente queria agradecer inicialmente aí o Ian e o Lucas do Tecnonutri, que deram para a gente um plano completo, que tem todas as funcionalidades para a gente poder mostrar para vocês. Então, vamos lá. Essa é a tela inicial do Tecnonutri, tá? Quando você entra, se você não tem uma conta ainda, ele vai te pedir uns dados simples, tipo o seu nome, só para você poder falar o que você pretende fazer em termos de planos, qual é o seu objetivo. E tem uma Nutri chamada Jéssica, que é um robô, que vai falar com você e te ajudar a fazer essa interação. Mas vamos mostrar especificamente essa tela inicial. Você pode ver que aqui ela mostra justamente o que você consumiu em cada dia da sua vida, da sua alimentação. Então, ela mostra as fibras, gorduras, proteínas e calorias também que você está ingerindo. E a gente vai ver como que tem outros recursos também. Então, essa tela aqui principal, tem todos esses dados aqui e quanto que você já consumiu de cada uma das coisas. Vou mostrar como é que isso aí vai se alterando conforme você faz refeições. Aí, no jejum intermitente, você pode configurar também. Vamos ver quais são os planos mais legais. E é interessante porque nunca é você só aperta um botão e sai fazendo as coisas na louca, né? Você justamente interage com o robô para ele entender qual é a sua situação atual e poder te direcionar melhor. Então, aqui o robozinho, a Nutri Jéssica, pergunta se você quer ajuda para definir qual o melhor protocolo de jejum para a sua vida. Aí, no caso, eu já sei o que eu quero. Prefiro escolher o meu jejum. Vamos lá. Eu quero fazer 16 horas por dia. Todos os dias. Como são sete vezes na semana, eu vou marcar todos os dias aqui. E é interessante porque, se você quiser saber mais sobre o jejum, tem vários vídeos aqui no nosso canal. Tem, inclusive, um vídeo em que eu falo os meus cinco mandamentos pessoais para fazer um jejum intermitente de sucesso. Se quiser saber dele, é só você comentar aqui embaixo mandamentos do jejum que eu mando o vídeo para você. E agora, ela deixa você escolher se o seu jejum 16 por 8 é pulando o café da manhã ou pulando o jantar. Como eu geralmente não tenho fome de manhã, vou preferir pular o café da manhã e fazer só almoço e jantar. Vamos ver qual é o próximo passo. Definir os horários das refeições. Fazer o almoço, vamos supor, meio de meia. Parece um bom horário. E o jantar às 8 e meia. Ela já calcula a janela de 8 horas. Então, ela mostra um relógio, ela tem vários recursos aqui que eles foram colocando, pensado justamente em ajudar você a fazer isso da maneira mais fácil, né? Na minha opinião, não faz muito sentido você ficar cronometrando todas as coisas, né? Ainda mais depois de alguns anos de prática. Eu já faço estilo alimentar há mais de 7 anos. Então, a última coisa que eu quero na minha vida é ficar cronometrando o horário de jejum. Porém, para quem é iniciante, eu entendo que pode ser interessante fazer isso. E aqui tem uma tela mostrando os horários em que você faz as refeições e os horários que jejum. E aí você pode acessar o seu protocolo para ver justamente se você está em jejum, se você não está em jejum. Aqui ela está mostrando que você não está. Eu não estou em jejum, no caso. E aí, por exemplo, depois do jantar, ele pode entrar automaticamente ou você pode configurar também manualmente. Você pode apertar esse botão Iniciar Jejum. E aí ele vai cronometrando aqui as 16 horas faltantes. E aí, quando você cansar disso, você aperta aqui Finalizar Jejum. Ele até coloca aqui um selinho mostrando o quanto é que você conseguiu ficar. Você pode compartilhar nas redes sociais, enfim. Eu vou apagar porque esse jejum não foi de verdade, né? Eu estou fazendo aqui para mostrar para você. Legal. Então, esse é um dos pontos, né? A gente viu o jejum intermitente, como que o Tecnonútero pode ajudar você com isso. Além disso, você pode pedir lembretes para beber água. E marcar cada vez que você bebe água. Então, vamos supor aqui que eu bebi agora um copo d'água, são cerca de 200ml. Coloca aqui. E ele vai anotando o horário, assim, você consegue. Se você tem dificuldade em beber água suficiente ao longo do dia, isso pode ser útil. É uma coisa que eu também, pessoalmente, não uso. Eu bebo água quando eu tenho sede. Mas, se você queria essa função, tem também. Se você não queria, é só não usar. E aqui é a alimentação, né? Você tem a opção de anotar cada uma das coisas que você está consumindo. E olhar como que isso vai impactar seus resultados no longo prazo. Você vai impactar as suas metas também. Então, essa função é uma das que eu considero as mais úteis. Então, vamos colocar, por exemplo, no almoço. Eu comi salmão. É um salmão cru. Cerca de 200g. Vou colocar aqui em gramas. Você pode editar os dados aqui, perfeito. E adicionar. O que mais eu comi? Eu comi pepino. Também quase não tem caloria, né? Mas, aqui. Umas 10 fatias. Acho que foi por aí. Nossa ideia, na verdade. Não fiquei pesando. Mas, se você pesa a sua comida, pode ser interessante. E é legal que eles têm as porções tanto em gramas, se você quiser pesar. E controlar mesmo cada detalhezinho da sua ingestão. Quanto também porções como fatia, uma unidade, uma coisa assim. E também comi cream cheese. Era tipo um poque que eu comi hoje no almoço. Que é aquelas tigelas havaianas com comida. E um poque que dá pra ficar super low carb também. Aqui tinha umas duas colheres de sopa desse cream cheese. Então, era mais ou menos isso, o meu almoço. E dá pra você colocar uma foto dele também. Vou marcar aqui a fotinho do que eu comi hoje. Aqui, ó. O salmão. Aqui tem um pouquinho de atum. Aqui tem um pepino, cream cheese e abacate. Comi um pouco de morango também. Vou acrescentar nessa conta. E é legal tirar foto também. Porque ela te ajuda justamente a lembrar o que você comeu exatamente. Então, se você não consegue anotar exatamente na hora que você comeu. Ou você não quer ser aquela pessoa estranha no almoço. Que fica 10 minutos do celular anotando tudo. Você pode só tirar uma foto e depois registrar a sua refeição. Tirar foto é super rápido. E bom, muita gente faz isso hoje em dia pra postar no Instagram ou qualquer coisa assim. Então, você nem vai ser uma pessoa estranha com um comportamento desses. Também comi morango, então. Vamos colocar aqui o morango. E umas 10 unidades. E o que faltou? O atum. Tinha uma porção de atum também. Era meia porção no caso. Então, se tinha uns 200 gramas disso, a gente devia ter uns 100 disso. 5 porções. Anotado. Mais ou menos isso. Então, a gente consegue ver que eu consumi na refeição. Foram 700 calorias. Olha aqui embaixo o resuminho, né? Aqui tem item por item. Embaixo o resumo. Com 6 gramas de carboidrato líquido. A pena. Então, é uma refeição bem cetogênica até. Ou seja, com bem poucos carboidratos. Se você não sabe a diferença de low carb e cetogênica, comenta aqui embaixo. Diferença low carb e cetogênica. Que eu mando um vídeo pra você. Que eu expliquei isso. 6 gramas de fibra. 64 de proteína. E 44 de gordura. Essa refeição é excelente, né? Em termos nutricionais. É só coisa com altos nutrientes. Você tá consumindo também um bom aporte de proteínas completas. Que vai te ajudar até mesmo a ganhar massa muscular se você estiver treinando. E também tá consumindo gorduras boas. Que as gorduras vão ser o nosso combustível nesse estilo alimentar. Afinal de contas, a gente tá comendo pouco carboidrato. E as fontes de combustível do corpo são os carboidratos e as gorduras. Então, se você não come carbos, é importante comer gorduras. Esse é um grande erro, na verdade, de quem começa essa estratégia e não come gordura suficiente. Aí não come carboidrato também. A pessoa fica se sentindo um lixo. Fica se sentindo mal, sem energia, cansada, dor de cabeça, enjoada. E acaba desistindo, né? Então a gente quer algo também que seja bem gostoso de seguir. E que faça você se sentir bem. Mesmo que os primeiros 2, 3 dias, às vezes, não sejam tão bons. Que é uma adaptação que é necessária. Depois, você passa a se sentir ótimo. É um dos sinais da queima de gordura, na verdade. Você se sente bem com a energia. E a gente fez um vídeo falando dos sinais de que o seu corpo está queimando gordura. Se quiser saber, comenta aqui embaixo sinais da queima de gordura. Mas então, você consegue ver que esse plano aqui, essa refeição, né? Está super adequada a um plano de low carb ou cetogênica. Então, vamos ver se o aplicativo reflete isso, né? Se ele mostra de maneira correta isso. Ele já registrou, está vendo aqui em cima, a refeição que a gente colocou. Então, tem aqui os 6 gramas de fibra, tem aqui os 44 gramas de gordura, os 64 gramas de proteína e as 700 calorias. Então, é interessante ver que foi uma refeição de duas, né? Que eu vou fazer apenas almoço e jantar. Foi uma refeição que me deixou bem saciado. Tinha bastante comida lá. Fiquei bem cheio. Foi bem gostosa. Quem é que não gosta de salmão com cream cheese, com abacate? Hum, estava muito bom. Morango. E também equivaleu, mais ou menos, a metade do meu consumo do dia. Tanto em proteínas, quanto em gorduras, quanto até mesmo em calorias. E, nesse caso, é interessante notar que a gente está consumindo poucas fibras, relativamente, mas a gente não precisa comer um monte de fibras para ser saudável. Nem mesmo para o intestino funcionar. A gente falou disso em uma entrevista com uma nutricionista chamada Andréa Bizi. E ela contou a verdade por trás desse mito das fibras. Se você quiser saber qual é essa verdade, aí você comenta aqui em entrevista com a nutricionista Andréa Bizi ou entrevista sobre as fibras que eu mando para você. Então, dá para fazer isso. De noite, provavelmente, eu vou comer um churrasco. Eu já posso simular aqui, embora eu não saiba exatamente o que eu vou comer, quanto de cada coisa, mas a gente poderia simular aqui tranquilamente. Então, eu vou colocar para simplificar, só para ficar rápido aqui, para a gente não ficar muito tempo só nessa função. Vamos supor que eu fosse comer só picanha. E fosse comer uns 400 gramas de carne, porque a gente não está para brincadeira aqui. Então, se fosse só isso, o jantar, já teríamos aqui no nosso diário as calorias atingidas com sucesso, as gorduras também. As calorias passaram um pouquinho, né? Então, as calorias passaram um pouco, as proteínas também, as gorduras também. Mas não tem muito problema, tá? É muito difícil você engordar por ter comido proteínas demais. Seria a última coisa que eu removeria de um plano se ele chegasse fundamentalmente em um platô de peso. E, na verdade, dificilmente você vai chegar em um platô seguindo esse tipo de planejamento, tá? Eu só quis mostrar a refeição com a proteína, com a picanha, quase meio quilo de picanha direto, para mostrar que o aplicativo calcula rapidinho, que é fácil fazer. Você viu como foi fácil registrar uma refeição? E você pode usar isso para te ajudar a atingir seus objetivos. Vamos ver outras funções aqui do app. Tem uns exercícios também. Você pode colocar exercícios. Ele vai calcular quantas calorias seus exercícios queimaram, qualquer coisa assim. Mas, novamente, eu não me preocuparia muito com isso. A não ser que você esteja fazendo muito exercício, tipo, correndo uma hora e meia por dia, aí é bom você calcular essas calorias. Agora, se você faz um treino de força de 30 a 40 minutos, ou faz uma caminhada aqui e ali, sai para passear com o seu cachorro, não me preocuparia muito com essas calorias. Isso é ótimo, é saudável os exercícios, mas você não precisa ficar comendo de volta essas calorias, né? Não é como se você tivesse que compensar. Elas vão só te ajudar. É como um bônus as calorias queimadas pelo exercício, e não como algo que você precisaria fazer para emagrecer. Então, vamos colocar aqui um aeróbio, ou uma caminhada, uma coisa assim. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem caminhada? Vamos digitar. Você pode digitar também. Caminhada da esteira a 5 km por hora. Meia horinha de caminhada. Dá tempo de ouvir um podcast do Sr. Tanquinho. Ele já calcula aqui o seu gasto calórico. É interessante porque ele tem os seus dados, né? Você coloca aqui sua altura e peso, então ele consegue calcular o gasto energético dessa atividade física. E eu acredito que ele vai dar um bônus quando você colocar os minutos. Então, se eu colocar mais uns 30 minutos de musculação, vamos colocar como iniciante aqui. Com isso, você atingiu aqui os seus exercícios cumpridos do dia. E ele preenche essa kettlebell aqui para sinalizar isso. Tá bem? E, novamente, o que a gente falou, você não precisa comer calorias a mais. Então, ele não te dá mais calorias para você queimar por causa do exercício. Até porque isso pode gerar um comportamento meio ruim. de você tentar fazer um monte de exercício para compensar uma alimentação ruim e acabar caindo numa espiral em que você fica cansado, exausta de tanto fazer exercício e não desenvolve bons hábitos alimentares. Então, a gente não vai querer, realmente, tentar compensar uma dieta ruim com exercícios. Então, tudo isso aqui está só na primeira tela do Tecno Nutri, na tela do diário. Tem a tela dos programas também. Isso é legal justamente para você que está um pouco perdida, que ainda não tem, por exemplo, nosso cardápio low carb para te ajudar. Aí você pode usar algum dos programas para te orientar, para ter uma noção. Então, ele tem alguns programas populares aqui. A gente já vai passar em detalhes por alguns. Uns lançamentos. Programa Power Body. Programa Verão 15 em 3, no caso. Foco na Low Carb. E aí tem aqui as várias variações, né? Então, a Low Carb de 55 gramas é a que está selecionada aqui no meu diário, por exemplo. Mas dá para ser ainda mais restrita em carboidratos, né? 35 gramas. Tenha 110 gramas, que é mais flexível. Essa é boa justamente para quem não tem muito peso a perder, ou então está querendo fazer uma transição mais suave para esse estilo de vida, ou então faz muita atividade física e não pode perder o desempenho, né? Pessoas que são atletas mesmo, quando elas mudam para uma dieta com baixo carboidrato, elas até conseguem ter uma ótima performance depois de algumas semanas ou meses. Mas, num primeiro momento, essa performance tende a cair. E esse efeito de adaptação é bem conhecido. Então, se você está perto de uma competição, eu não mudaria radicalmente a dieta para uma dieta Low Carb. Se você vende uma dieta alto em carboidratos e quer mandar bem na sua competição. A gente falou disso, inclusive, também com a nutricionista Letícia Moreira, que fala especificamente sobre atletas Low Carb. Se quiser saber disso, comenta aqui, atletas Low Carb. E aí, tá descomplicado também, que é intermediário entre os 55 e os 110 gramas de carbo por dia. Aí tem aqui outros desafios, evolução Low Carb. E o que tem nesse queima em dobro, quito mais jejum? E o que tem, né, justamente nesses desafios? Vamos olhar como é que é. Esse daqui, você é Low Carb em duas semanas, para você que está começando e quer mandar bem. São pequenas mudanças. Na primeira semana, cardápios com substituições. Na segunda semana, a gente sai do nível iniciante, e tem novas sugestões de alimentos. Então, vamos lá. Iniciar o programa. E aí, tem aqui todos esses materiais para você ver. Então, aqui, lista de compras. O que você vai poder consumir nesses materiais. Então, você pode beber água, basicamente. Comer açafrão, alho, cominho, orégano, esses que são os temperos. Aí, os óleos vegetais que a gente vai usar. São azeite de oliva e óleo de coco extra virgem. Justamente porque são óleos que você pode usar para temperar ou para cozinhar. Você não pode usar, por exemplo, óleo de canola, que são, por exemplo, óleo de soja, que são óleos vegetais altamente inflamatórios. A gente vai evitar isso daí. A gente já falou sobre as melhores gorduras para cozinhar em outro vídeo. Se quiser saber, comenta. Melhores gorduras para cozinhar. Mas é interessante que eles já incorporam esse conhecimento, né? Aqui também, no plano de compras. Você não vai comprar os óleos ruins para a saúde. Tem ovos também, castanha de caju, semente de chia, manteiga, queijo moçarela, iogurte, carne moída, carne bovina, peito de frango. Enfim, tem bastante opção aqui. Por exemplo, uma low carb mais raiz, né? A gente evitaria farelo de aveia e batata doce. Mas como é um plano iniciante, acho que para ajudar quem está começando, eles colocaram esses alimentos. Mas a aveia mesmo não é um alimento baixo em carboidratos necessariamente. Nem a mandioquinha também. A gente falou sobre aveia num outro vídeo também. Se quiser saber, comenta a verdade sobre a aveia. O vídeo da aveia que eu mando para você. Então, esse plano aqui não é tão low carb assim, né? Tem alimentos que não são necessariamente a melhor escolha para você. Mas já é melhor do que a dieta ocidental da maior parte das pessoas. Aí, algumas opções de cardápio que vão ser montadas baseadas nas farinhas de compras, né? Obviamente, uma coisa é ligada na outra. Então, você vê que o plano aqui tem 100 gramas de carboidrato, 126 de proteína e 66 de gordura. Tem bastante carboidrato. Mas, é por causa desses alimentos. Se você quisesse eliminá-los, você poderia fazer sem eles. E, na verdade, em vez de você editar, o que você pode fazer também, só tirar esses alimentos que você sabe que não são ideais, você também pode escolher outro plano, né? Então, aqui ele mostra como que ele monta as refeições. Aqui, um amelete com queijo, kiwi e farelo de aveia. Isso aqui seria um café da manhã, por exemplo. É, justamente, café da manhã. É no almoço. Tem alface, queijo, carne moída, batata doce, ameixa. E, novamente, né? Como eu falei, usando os alimentos base lá da lista de compras. Esse plano não me agrada tanto, como eu mencionei. Mas, pra quem tá iniciando, pode ser útil. Aí, a gente pode ver outros planos. O plano mais cetogênico, por exemplo. Tá, então vamos pegar aqui o plano cetogênico. Aqui, queima em dobra com quito e jejum. Vamos ver o que tem nele. Aí, a gente tá pedindo pra trocar o plano, né? Ele pede essa confirmação. E é importante você escolher um plano e segui-lo. Não ficar trocando todos os dias só porque pode. Porque você nunca dá tempo, nem do seu corpo se adaptar a essa nova alimentação. Ficar trocando de estratégia o tempo todo. E também, não dá tempo de você ver os resultados. E você nem desenvolve bons hábitos alimentares. Você a cada dia só fazendo uma coisa sem nenhuma conexão com o dia anterior. Vamos ver aqui o cardápio, por exemplo, desse plano quito. Então, o café da manhã tem o café à prova de balas. Que é café com manteiga, né? Café com gordura. No almoço tem contra filé bovino, tomate, pepino, alface e abacate. Ou seja, tudo bem nutritivo, bem natural, pouco processado. No antes da tarde, queijo, mussarela. No jantar, sobrecoxa de frango com pele. Não precisa tirar a gordura do frango, né? Não precisa tirar a pele. Abobrinha, abóbora moranga e berinjela. Então, é um plano aqui que é bem baixo em carboidratos. E que vai te ajudar justamente a conseguir ter resultados com cetogênicas. Especialmente se você tá perdido aí sobre como começar. E aqui em cima, ó, tá vendo? Ele marca justamente quanto que você tá ingerindo de cada coisa. Então, nesse plano, você tá ingerindo 37 gramas de carboidrato. Que é relativamente pouco. 120 de proteína. 110 de gordura. E menos de 1.600 calorias. No dia seguinte, temos aqui. 39 de carboidrato, 123 de proteína e 138 de gordura. E vai variando um pouco dia após dia, tá? Não é o mesmo número cravado todos os dias. Porque o menu vai variando também. Então, você tem ovo mexido, manteiga, café sem açúcar no café da manhã desse dia. Já ficou diferente do outro. Aí tem pesticação. Tem vagem. Tem azeite. No lanche da tarde, abacate. O jantar tem fraldinha com rúcula e tomate e azeite. Então, tem uma certa liberdade pra você fazer. E, obviamente, né? Tem também a lista de compras que é baseada justamente em alimentos que vão formar o seu cardápio. Então, tem água, pimenta em pó, sal, alho. Azeite de olívia, óleo de coco. Tem o adoçante líquido também. Zero calorias, no caso. Ovo de galinha. Castanha do Brasil, né? Castanha do Pará. Castanha de caju também. Você percebe que tem bem mais castanha do Pará do que a castanha de caju. Por quê? Porque a castanha de caju tem mais carboidratos. Então, é interessante você conhecer os alimentos também, né? Quer dizer, com o plano, você talvez nem precise conhecer tanto pra começar. Você já pode começar a fazer e ter resultados. Mas, depois, você puder ir estudando pra criar uma mudança de verdade no seu estilo de vida com mais conhecimento, vai ser sempre melhor. A gente tem um vídeo, no caso, sobre oleaginosas, né? Essas castanhas todas. Quiser saber? Comenta aqui, vídeo das oleaginosas. Oleaginosas. Ou sempre procura no Google, Senhor Tanquinho Oleaginosas, que você vai encontrar também. Então, pra fazer o plano, só pra seguir o que tá aqui, você não precisa saber de tudo. Mas, se você quiser investir no seu conhecimento no longo prazo, eu acho que é algo que vale a pena. Então, tem essa lista de compras aqui também. Do açougue, dos laticínios, da peixaria, do hortifruti. É bem completinho, tem bastante coisa. Então, esses planos são legais pra quem gosta de ter um cardápio sugerido, assim, dia após dia, pra pessoa seguir. Dá pra você anotar seu peso aqui. Se você estava com 72, aí hoje já começou, já perdi aqui 100 gramas. Você fala, ah, parece pouco. É, parece pouco, mas vai dando tempo. Vai dando semanas, meses e ver o que acontece com o passar do tempo. E aqui tem também opções de treino pra você. Aquecimento, desaceleração, equilíbrio, preparar pra corredores, fazer prancha, teste de condicionamento. Enfim, é bem interessante ver todas as coisas que ele complementa. Aí tem essas outras abas aqui. Acho que o principal a gente já mostrou, mas vou terminar de explorar o aplicativo só pra você saber exatamente o que te espera nele. Tem a aba de social, você pode seguir outras pessoas. Chama uma amiga pra fazer com você e vocês conseguem ver justamente o que uma e a outra tá comendo, tá postando, tá fazendo de treino. Isso ajuda a motivar também, né? Então, se vocês fazem um compromisso de que, ah, a gente vai na academia segunda, quarta e sexta. E aí, ela, você chega na quarta, você tá com preguiça, mas você vê que ela foi, aí você fica mais motivado aí. Ainda mais se vocês terem alguma aposta, por exemplo. Então, falar, ó, se uma for e a outra não, a que não foi, paga cem reais pra outra. Isso ajuda bastante a motivação, né? Nada como o medo da punição pra ajudar nós, eles ao menos, a criarmos hábitos. E aqui tem essas pessoas todas aqui, contando o peso inicial, o atual, qual que é a meta, o que que tá fazendo. Então, aqui, tem bastante gente que perdeu peso, né? Essa aqui começou com 115 e agora tá com 67 e vai chegar no 58. Muito bom. Pode buscar pessoas, eu acho, deixa eu ver. Que dá pra fazer isso. Consigo pesquisar? Consigo. E se eu acho o Roney aqui? Não, no caso, não. Tem outras pessoas chamadas Roney no mundo, mas não é o Roney daqui do Sr. Tanquinho. Mas você pode achar suas amigas e amigos também e convidá-los. Ou só seguir pessoas aleatórias pra ter esse espírito de grupo também. Esse prato aqui tá bonito, eu vou dar aqui o meu curtir. Então, aí você pode ficar se inspirando também nos pratos dos outros. Um café da manhã simples e bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aventura pra explorar as funções do aplicativo TecnoNutri. Eu acredito que uma coisa importante pra gente manter em mente é o seguinte. Quando a gente escolhe um dos desafios que você pode seguir, um dos programas, por exemplo, você vai ver que as suas metas diárias se alteram automaticamente. Então, por exemplo, eu tô aqui no desafio queima em dobro, quito mais jejum. E aí você pode ver que a minha meta diária não é mais 35 gramas de carboidrato. E sim, 17 gramas de carboidrato, 19 de fibras, 91 de gorduras e 135 de proteínas. Por que que esses valores estão aqui? Porque esses são os valores desse programa em específico que eu estou seguindo. Aí é muito interessante, dentro dos programas em questão, você, por exemplo, ver o seu cardápio sugerido do dia e já colocar na sua ingestão pra você poder fazer as modificações. Então, por exemplo, no café da manhã você pode tomar aqui uma unidade de limão. Tem aqui a receita, que é misture os ingredientes. Limão com água. Bem fácil a receita, qualquer um consegue fazer. E você pode simplesmente adicionar isso aqui com um ovo cozido e um café à prova de balas. E você apertando adicionar o diário, ele já vai computar como se você fizesse essa refeição. Então, idealmente, você só vai fazer isso quando você, de fato, fizer essa refeição. E aqui, no almoço, você pode fazer a mesma coisa. Vamos supor, o contrafilé bovino, tomate cereja, alface, cenoura e azeite extra virgem. Vamos supor que você fez justamente isso, só que você comeu um queijo também. E aí você simplesmente adiciona isso também ao seu diário. Então, você volta no seu diário. Você vai ver que ele já computou aqui as fibras, gorduras, carboidratos, proteínas e calorias desse seu dia. E você também aproveita e acrescenta aqui o queijo que faltou. Porque esses aqui são os dados que ele tinha dado, que ele sugeriu. Essa panqueca eu não lembro dela. Vamos eliminá-la. Nem tinha visto ela, na verdade, naquele menu. Vamos acrescentar o queijo que eu havia mencionado. Vamos buscar aqui. Queijo. Um pedaço de 30 gramas de mozzarela, que tal. Aqui ele sugere 20. Vou pegar aqui 3 fatias pequenas de 10, que daria 30 gramas. E isso aqui vai para o seu diário automaticamente também. E também vai ser computado na sua conta do dia. Então, é interessante porque você pode se basear ao mesmo tempo no programa e fazer os seus ajustes. Se você não quiser fazer nenhum ajuste, está tudo bem também. Porque você tem essa liberdade. Você pode só seguir o programa. E é legal para quem está iniciando e não tem certeza do que pode ou do que não pode ser acrescentado nesses planos de low carb, cetogênica e jejum. Agora, se você já tem um pouco mais de maturidade nessa dieta e já quer fazer suas modificações, você pode ver também quais que você quer inserir. E se você está em dúvida e quer testar, você pode simplesmente ver se o alimento em questão se encaixa na sua proposta ou não. Então, você poderia pesquisar aqui por pão integral e descobrir que ele vai ter um monte de carboidratos que não vai entrar na proposta. E aí, você não colocaria ele. Você pode fazer isso antes de comer, idealmente, certo? Porque se você fizer isso depois, você já vai ter comido e já não vai estar mais num plano estritamente cetogênico. Uma outra função bacana é o grupo do programa. Então, você pode entrar aqui e participar de um grupo de pessoas que estão fazendo esse mesmo programa que você escolheu. No caso, a gente escolheu o de quito mais jejum. E aí, você pode ver outras pessoas que também estão seguindo. E você vê aqui. Ah, a pessoa tinha a Gaisa, ou Gaisa, não sei. Tinha o presencial de 107, agora já está com 93. A meta dela é ter saúde. Ela marcou aqui no Instagram dela, preta low carb. Aqui a Renata Célia mostrou aqui o almoço dela. Ela decidiu iniciar hoje o programa. Então, o pessoal está aqui mostrando os seus pontos. Então, eu vou contar aqui. Estou adorando a cetogênica. Vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Aprendo muito com o senhor Tanquinho. Não deixa de ser verdade. Então, é legal que você pode se motivar e você pode seguir as pessoas. Meta saúde e exposição. A gente dela tem abobrinha. Outra aqui mostra foto de prato. Então, é bacana porque tem essa troca com outras pessoas. Sinceramente, eu acho legal se você gosta de ver que tem outras pessoas que estão na mesma situação que você. Agora, para aprender, eu sempre prefiro umas fontes de mais qualidade, assim, mais estudadas, como, por exemplo, o nosso próprio site e canal do YouTube. É mais legal do que ver um monte de pessoa que, às vezes, está um pouquinho perdida. Mas isso é a minha opinião, né? Quando eu comecei a fazer, eu entrei nos grupos de Facebook, que bombava naquela época, 2012, 2013, e tinha muita gente falando bobagem. Só quando eu comecei a estudar a ciência, que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Ainda fazia os grupos tudo em inglês, porque eu nem tinha muita coisa em português. Mas, enfim, isso é outra história. Se quiser saber da nossa história, digita senhortanquinho.com barra sobre, que eu e o Rony contamos como é que a gente começou nessa vida. E aqui tem um desafio do dia também, para você sentir o que está comendo. Vamos ver do que se trata. O desafio de hoje é experimente deixar os talheres apoiados no prato enquanto mastiga durante as refeições. Boa ideia. Na verdade, faz bastante sentido isso, porque isso te obriga a prestar mais atenção na sua mastigação. Mastigação é importante, sim, para você emagrecer com saúde e aproveitar melhor os nutrientes da comida. A gente fez uma entrevista com a Nutri Katia Favro, falando justamente sobre isso. E se você quiser ter acesso a essa entrevista, eu te mando gratuitamente. É só você comentar aqui embaixo, entrevista com a Nutri Katia. E aqui no programa, tem também a opção de você treinar e meditar. E aí você vai ter opções de treinos também, que você pode fazer independentemente do programa, separadamente. E também de rotinas de meditação. No caso, as rotinas de meditação, elas são à parte, tá? Porque justamente isso é um app chamado Tecno Nutri. O foco é a nutrição e não a meditação. Tem outros apps separados que cobram só pela meditação. E aqui eles só te dão um caminho para você acessar isso de maneira mais direta. Algumas coisas, algumas práticas de mindfulness, né? De estar presente que podem te ajudar. Nessa mesma toada, tem a opção de você fazer treinos para complementar o seu progresso com a alimentação. Mas lembrando que na perda de peso, os maiores resultados vão vindo da sua alimentação, das suas mudanças alimentares. E aqui na parte do mais, você tem bastante recurso para ajudar você. No dia a dia, você vê a sua evolução, com a evolução de peso e os programas clássicos que a Tecno Nutri tem disponíveis. Você tem opções de receitas, conteúdos, revista digital e plano de treino. Então, por exemplo, nas receitas, ajuda você a ter todas essas opções. Já não bastasse todas as receitas que a gente tem aqui no nosso site, no senhortenquim.com e no nosso livro de receitas. Todos indicam a quantidade de carboidratos, também por porção. Tem essas daqui também. Você tem também a opção de falar com a Nutri. Então, você pode ter um chat com profissionais de verdade. Sem ser a robozinha Jéssica, que a gente mostrou. Que é uma inteligência artificial, essa aqui é uma inteligência natural do ser humano. Aulas com especialistas, que você pode justamente assistir essas aulas para complementar o seu aprendizado. Então, tem assuntos como, por que eu engordei? Melhore sua força interior. Como vencer o ciclo da desistência, bem motivacional, né? Os quatro tipos de fome. E ao mesmo tempo, tem aulas como receita de farofa proteica, que é uma coisa mais prática de receita. Qual exercício emagrece mais? Que é uma coisa mais de conhecimento. Então, tem tudo isso dentro do app. E muita gente se pergunta, né? Quanto que custa tudo isso? Você pode ver isso na parte minha assinatura, para ver qual plano você está. A gente falou com o pessoal da Tecno Nutri para saber quanto custa os planos. Porque, senão, esse vídeo ia ficar incompleto. Já que, disclaimer aqui, a gente não pagou para ter acesso a essa versão super completa deles. Eles nos deram de presente. Mas, a gente falou aqui com o Lucas e o Ian, e eles falaram que, no final, o valor fica de R$29,99 por mês, se você fizer o plano trimestral, ou R$19,99 por mês, se você fizer o plano anual. No link aqui da descrição, se você se inscrever por ele, você ganha um mês grátis a mais. Então, se você comprar o trimestral, você vai comprar 3 meses, mas vai levar 4. Se você comprar o anual, você vai comprar 12 meses, mas vai levar 13, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Tem bastantes opções. E é a questão de você se perguntar, né? Será que vale a pena eu gastar, sei lá, R$200,00 por ano, R$240,00 por ano, que dá os R$19,99 vezes 12. Se você pensar que, por um ano de acompanhamento no aplicativo, com todas essas funções, está pagando R$240,00, e isso é o que, às vezes, a pessoa gasta saindo uma ou duas vezes para tomar cerveja, ou gasta em umas 3, 4 pizzas, que é uma coisa que nem agrega nada, e isso é por um ano de acompanhamento, na minha opinião, vale a pena sim. Uma coisa que a gente observou é que, ao longo desses mais de 6, 7 anos aí, ensinando sobre alimentação saudável, é que as pessoas que têm resultado, geralmente elas se comprometem, e esse comprometimento é visto de duas formas. Elas gastam tempo e gastam dinheiro para ter as coisas que elas querem. Porque todo mundo quer ser mais saudável, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer aprender mais, mas quantas pessoas realmente estão gastando com um nutricionista, com um programa de treinamentos, com informação, conhecimento, um curso sobre alimentação, um aplicativo. Quantas pessoas, quando você fala sobre conhecimento, compram livros, e quantos livros delas leem por ano, quantas horas por semana elas leem, né? É muito conveniente para todos nós, queremos ter melhores relacionamentos, melhor saúde, melhor conhecimento, melhor sucesso na carreira, mas tudo isso envolve um investimento da nossa parte, o Tecnonutri não é diferente. Se agora não é seu momento de assinar, tudo bem, continue assistindo os vídeos do Sr. Tanquinho, tem um monte de vídeo gratuito aqui, mas aí vai estar investindo o tempo também, precisa de um dos dois, geralmente precisa dos dois, mas um ajuda o outro, tá bem? Então eu acho que é mais ou menos isso, acho que a gente deixou bem completo, vou mostrar mais um ou dois programas aqui para vocês, só para você ter uma noção de outras opções que tem. Então tem programas de outras vertentes também, programas para sair do platô, programa de jejum, programa Seca a Barriga, Desafio do Ovo, não acho tão interessante esse, que a gente já falou sobre Desafio do Ovo aqui no canal, mas tem quem goste, e com certeza é melhor comer ovo do que comer shake de Herbalife, que é o que um monte de gente faz para tentar emagrecer. Então, com certeza tem opções também vegetarianas, VegFit, praticidade, detox, a gente não gosta muito dessa palavra, mas envolve basicamente você eliminar os grãos também, as outras tranqueiras da sua dieta, e basicamente são muitas opções de programas para todos os gostos. Se você está começando, se você contratou o plano e quer a nossa sugestão, eu achei que esse do keto com jejum, que a gente mostrou aqui neste vídeo, é um dos melhores, mas você pode explorar os outros também, tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso, que ficou bem completinho, com todas as informações que a gente passou, e qualquer dúvida pessoal, deixa o comentário aqui, a gente vai repassar tudo para o suporte deles, tudo que a gente tiver acesso, e uma vantagem pessoal, é que a gente tem esse contato com o pessoal da Tecno Nutri, que a gente obteve o plano, e vai repassar o feedback de vocês, para eles poderem estar sempre melhorando o produto, entregando cada vez mais do que vocês quiserem ver. E você, já usou algum aplicativo para emagrecer? Você já testou o Tecno Nutri? Deixe um comentário aqui embaixo contando. Aqui na tela vai aparecer também outro vídeo para você continuar assistindo aqui no nosso canal, porque tem vídeos novos todas as semanas. Igual eu te falei, você precisa investir um tempo, precisa investir um pouquinho de atenção e energia para ter os resultados. A gente está aqui para te ajudar a atingi-los. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.